Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. Aproveite o IPI reduzido. E SIC Construção. Construindo ideias. E máquinas para pavimentação rodoviária também foram assunto hoje em uma das regiões centrais de Cuiabá. Entidades da sociedade civil fizeram uma manifestação contra a compra superfaturada de equipamentos feita pelo governo do estado. A praça Ulisses Guimarães aos poucos foi juntando representações e populares para um ato de protesto contra a compra superfaturada de equipamentos rodoviários. A manifestação prevista para o final da tarde começou a encorpar com jovens usando pequenas bandeiras do Brasil sobre o corpo e com a formação gradativa de grupos de protesto.